Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje, dando continuidade ao estudo sobre a questão da carta de divórcio, que nós estudamos semana passada. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 9 do capítulo 19 de Mateus. E esse capítulo, esse versículo, ele diz o seguinte. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. É um tema polêmico, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam nem de falar sobre esse tipo de coisa, né? Porque ficam com medo do que vão falar. Mas eu vou procurar aqui estudar o que Jesus disse. Independente das nossas opiniões, no que diz respeito à atualidade, né? Vamos estudar à luz do que o Cristo falou, né? Então, ele está dizendo aqui, né? Que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, que seria adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Olha só. É um tema complexo. Vamos nessa. E aí começamos aqui, né? Eu, porém, né? Jesus falando, né? Obviamente, uma frase que Jesus usava com muita frequência para expressar uma lei nova ou superior. Ou então, uma interpretação mais elevada da lei judaica. Quando não concordava com a prática da lei pelo povo. Como a interpretação dos escribas lá do tempo de Moisés, né? Os escribas do judaísmo. Com essa expressão, Jesus assumia a posição de um outro Moisés e falava com grande autoridade. Jesus está se impondo, porque muitas das leis eram estabelecidas por Moisés e Jesus estava como se colocando no lugar de Moisés e falando com a autoridade que ele tinha, como o governador espiritual da Terra, como o Messias, que estava trazendo novas visões da lei, nova interpretação. Porque as pessoas haviam distorcido a interpretação da lei. E aí o Cristo se viu na condição de ter que falar outra vez da questão, no caso aqui, do adultério. Então a gente vai aqui tentando clarecer. É sempre um tema muito complexo. Vamos lá. Aqui, gente, Jesus invoca novamente o grito de Malaquias. Que está lá no capítulo 2, versículo 16 do Velho Testamento. O Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. A exceção aqui apresentada também aparece em Mateus, no capítulo 5, versículo 32. E tem provocado muitas interpretações como as que eu vou falar aqui. Tem várias interpretações. Porque o Cristo aqui está falando de uma única exceção. Tanto ele fala no capítulo 5, versículo 32, como agora no 19, versículo 9. Então Jesus está falando de uma exceção no que diz respeito à carta de divórcio, ou carta de separação que era dada só em caso de, ele fala, adultério. Vamos lá. As interpretações que a gente vai encontrar são as seguintes. Alguns, alguns interpretas admitem que essa exceção não fez parte das palavras verdadeiras e originais de Jesus. Porque os paralelos de Marcos, que está lá no capítulo 10, versículo 11, e Lucas no capítulo 16, versículo 18, não as contém. E até mesmo omitem qualquer indicação de exceção. Eu gosto sempre de dizer que tanto Marcos quanto Lucas não foram testemunha ocular do Cristo. Eles escutaram de terceiros. E Mateus foi testemunha ocular. Entre a opinião dos dois, que ouviram de terceiro, e a dele, que ouviu do próprio Cristo, eu prefiro ficar com a dele. Esses intérpretes também procuravam provar que o próprio texto e o ensino geral de Jesus sobre tais assuntos são contrários à adição de exceções. Dizem também que o autor deste evangelho, Mateus, introduziu essas palavras para tornar mais aceitáveis nas comunidades. Eles estão dizendo o seguinte, Mateus, Jesus não teria falado, mas Mateus introduziu isso para ser mais aceitável, para ter uma exceção, que no caso de adultério poderia separar. Porque senão, mesmo a pessoa cometendo adultério, a outra não poderia se separar dela. Teria que forçosamente perdoar e a outra continuaria praticando adultério e ela não poderia se separar de forma alguma. O que, digamos, seria um absurdo. Jesus fala não sendo por causa de adultério. A gente vai observando isso. Vamos lá, continuando aqui, a questão da secessão. Dizem também que o autor tentou, de alguma forma, colocar isso na comunidade, os ensinamentos de Jesus sobre a questão. Ele tentou dar uma ajeitada. Todos os evangelhos antigos, os gregos, contêm a exceção. Todos os que a gente encontra na língua grega, que são os primeiros do século II, contêm a exceção. Ainda, gente, que não fossem as palavras autentas de Jesus, proferidas nessa ocasião, foram acrescentadas pelo próprio autor do evangelho. Então, assim, pode dizer que foi colocada depois, não pode se falar. Ah, pode até se alegar que Mateus colocou sem Jesus ter falado. Aí a gente vai estar duvidando do caráter do próprio Mateus. A maior parte dos intérpretes aceita as palavras como autênticas. Provavelmente, em face da consideração de que esse evangelho foi inspirado e foi de um evangelista que foi testemunha ocular. Tem outros também, outros intérpretes, tirando de lado essa questão da inspiração, de ser uma testemunha ocular, pretendem descobrir que Jesus disse exatamente. Eles que tentam, ah, o que Jesus deveria dizer exatamente? Ninguém vai saber, gente. O que a gente escuta de Jesus é o que está escrito. É difícil precisar, porque Marcos e Lucas não registraram as palavras, se realmente saíram dos lábios de Jesus. Disso a gente vai observar que o problema termina por ficar sem uma explicação aceitável para todos os intérpretes. Se Jesus não abriu essa exceção, o seu ensino sobre o divórcio foi ainda mais inflexível do que o pensamento da escola de Chamai. E muitas vezes mais inexorável do que as ideias da escola de Hillel. Lembra que a gente falou sobre essas duas escolas? Se você não assistiu, assista ao programa da semana passada e dá retrasado também. A verdade é que pelo menos um documento importante do cristianismo permite uma exceção a saber, o evangelho de Mateus. E o evangelho de Mateus é, do que traz essa passagem, é o que foi testemunha ocular. Então eu dou muita credibilidade no que o Mateus falou. Eu particularmente, eu acho que o Mateus, ele não teria por que inventar. Vamos lá, a segunda interpretação que é de enquanto. Alguns insistem que o adultério, neste caso, não é o pecado após o casamento, e sim o de antes. Se a pessoa antes de casar tinha cometido a tutoria. Assim, o divórcio seria a separação depois do noivado, mas antes do casamento propriamente dito. Se assim, tu tá noivo, e aí o teu noivo, a tua noiva cometeu o adultério. Aí teria como separar, teria o divórcio. Se fosse depois do casamento, não poderia. Ou dizem que pode se tratar de um tipo de separação e divórcio depois da realização do ato final do casamento. Se o pecado é descoberto pelo marido, depois as núcleas, né? O próprio texto conduto não ensina isso. Essa ideia é o subterfúgio, entendeu? As pessoas tentando ajustar aí, de alguma maneira, sendo antes. Ah, o que foi antes, mas o marido, mesmo que casou, descobriu. Então, o noivo descobriu antes. E por que, se o marido descobrir que o adultério foi depois do casamento, não pode se separar? Só se foi antes. Muda alguma coisa? Entendeu? São interpretações assim, que são uma forçação de barra, que a gente vê que nem está isso escrito. É tentar imaginar. Eu gosto muito do que está escrito. Terceiro tipo de interpretação. Tem outros que pensam que a exceção é legítima e que elimina qualquer outra exceção. Alguns permitiriam outro casamento, né? Vamos lá. Somente para o cônjuge inocente. Alguns acham assim. Outro para ambos os cônjuges. Mas tem outros que, aceitando a permissão para o divórcio por motivo de adultério, não permite um segundo casamento nem para a mulher, nem para o homem, a despeito da inocência de uma das pessoas envolvidas. Tem gente que é radical nesse ponto. Ah, não. Aconteceu o adultério, então não pode ter a separação. Ou pode ter a separação e o casamento vai ser só com... Só pode o cônjuge inocente. Outro já acha que pode ambos. Outro já acha que pode... Não permite o segundo casamento nem para um nem para outro, entendeu? Assim, é uma confusão que as pessoas ficam criando e muitas vezes fica difícil de a gente conseguir entender, né? Vamos lá. A quarta interpretação. Alguns, especialmente nossos irmãos católicos romanos, ensinam que o divórcio permitido por Jesus em realidade trata de um tipo de separação legítima, mas não o fim oficial do casamento. Você poderia se separar, mas você continua casado. E seria a separação, a toroeta imensa, de cama e mesa, mas não de fato, espiritualmente falando. Nesse caso, o divórcio não permitiria um segundo casamento, porquanto o primeiro não se dissolveria enquanto ambos os cônjuges vivessem. Tem sinceridade e respeito dos nossos irmãos católicos, mas é uma coisa muito ilógica, né? Você pode se separar por causa de adultério, mas você continua casado. Essa ideia não é ensinada no texto, mas apresenta outra forma de legalismo, sendo uma invenção resultante de preconceitos e preferências individuais ou sociais daqueles a quem a tem criado. Para os judeus, divórcio significava o fim verdadeiro do casamento. Então Jesus estava falando da lei judaica. Divórcio era o fim verdadeiro. Não é interpretações, respeitando nossos irmãos católicos, mas foi uma ideia que eles criaram, que não está no texto. E a gente contextualizando, lembrando que Jesus estava falando para quem? Para os judeus que existiam leis judaicas, e que na lei judaica era o fim realmente do verdadeiro casamento, a gente vai entender como é que Jesus falou. Eles não teriam compreendido o que Jesus quis dizer se ele tivesse querido expressar essa ideia. Se Jesus quisesse expressar uma ideia diferente, ele tinha expressado. Jesus era um excelente comunicador. Se assim fosse, teria sido necessária uma explicação detalhada da parte de Jesus, para que os seus ouvintes judeus pudessem entendê-lo. Ele ia deixar no ar. Jesus era um educador. Gente, a ausência de qualquer explicação nesse sentido indica a falsidade da ideia de que esse divórcio não indica o fim verdadeiro do matrimônio. Divórcio é o fim do matrimônio. Isso está em ponto final. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna com o programa Nos Caminhos de Jesus. Já vamos voltar. Até já. Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, aciclo 9, que diz o seguinte, Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, que é um adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Vamos lá, um tema polêmico, a gente está aqui tentando destrinchá-lo, para poder chegar aí, ficar mais claro. Estou trazendo a ideia de alguns intérpretes do Evangelho, alguns teólogos que a gente tem, algumas posições da própria religião. Falei aqui da posição dos nossos irmãos católicos, que eu não concordo com ela. Então vamos seguindo aqui. A sexta interpretação. Alguns teimam ensinar um duplo padrão, dizendo que o homem pode casar-se novamente, mas não a mulher, porquanto esse versículo não proíbe diretamente que o homem se case de novo. Aí, no mínimo, estaria o machismo embutido. Não seria por omissão, porém, esse versículo ensinaria que o homem tem privilégios que a mulher não tem? Jesus estava criando um privilégio para os homens? Eu acredito que não, né, gente? Lucas, no capítulo 16, versículo 18, ele diz o seguinte, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Então, se está dizendo que quem repudiar a mulher, quem repudia a mulher é o homem, então o homem comete adultério também. Então como é que vem com essa? A gente, indo em Lucas, a gente consegue destrinchar isso. Porque Jesus, ele fala, em Mateus, ele fala de aquele que comete adultério, que dá carta, não sei o quê, ele não cita o sexo, mas ele sabe que no tempo dos judeus, quem dava carta era o homem sempre. Então, o homem estava proibido, sim, por Jesus aqui, se for pensar nesse aspecto. Esse versículo prova que o padrão não pode ser duplo, gente. Essa ideia certamente chocou-se com o pensamento de todas as escolas judaicas. E naquele instante, como em diversas outras oportunidades, Jesus elevou a importância da mulher e a sua posição na sociedade a um nível mais elevado do que se aceitava antes. Jesus, ele tira a mulher daquela posição submissa. Ele eleva a mulher. Isso é muito claro. A gente vê a Maria Madalena na questão da ressurreição do Cristo, a primeira a ver Jesus. A gente vê que Jesus muda isso. De Jesus aceitar que as mulheres o seguissem, que não era comum no tempo do judaísmo. Jesus falando aqui da questão do quando foram apedrejar a mulher adulta. E cadê o homem, né? Jesus disse que o que tivesse sem pecado tirasse a primeira pedra. Ele começa a mudar a postura da mulher, a posição da mulher na sociedade judaica. E era uma sociedade machista. Nós ainda temos sociedade machista. Então, Jesus, ele deixa aqui, bem claro, uma nova posição para a mulher. Vamos lá. O sétimo entendimento, sétimo intérprete. Existem aqueles que asseveram que o indivíduo divorciado, quando se casa novamente, comete adultério. Mas que esse adultério deve ser considerado um ato singular. Vamos lá. Em outras palavras, as duas pessoas adulteram, mas depois do segundo casamento, passam a ter foro de legitimidade. Nesse caso, gente, as duas pessoas devem levar na consciência o fato de terem adulterado. Então, assim, você se separou porque a pessoa que estava com você cometeu adultério. E aí você casa e você comete adultério também. E aí os dois vão ter que levar na consciência que são adultos. pô, aí é absurdo, né? O que está se separando e casando novamente, porque quer uma vida, formar uma família, uma vida honesta, sem a questão do adultério nem nada, ia ser culpado de adultério, porque quer viver uma vida normal, quer formar uma família, né? Vamos lá. Sua reputação incluiria esse erro, mas ao mesmo tempo, podem continuar casadas como um matrimônio legítimo. Você seria adúltero, mas estaria casado legitimamente. Quem está casado legitimamente não é adúltero, né? E principalmente que não cometeu adultério nenhum. Essa interpretação alivia o problema que surge na sociedade e até mesmo na igreja. e talvez encoraje a muitos a lutarem contra a consciência culpada resultante do divórcio de um segundo casamento, gente. Entendeu? O segundo casamento não é crime, gente. A gente não pode pensar nesse aspecto, né? E isso porque a verdade é que muitos dos... Cadê? Muitos dos segundos casamentos e talvez a maior parte destes não têm saída possível, porque surgindo os filhos torna-se impossível a separação. Se esse segundo casamento pudesse ser considerado ilegítimo, haveria aqui uma solução para o problema. Porém, o texto simplesmente não ensina isso. É possível torcer as palavras de Jesus para dar a impressão de que ele assim ensinou, pois ele não quis ensinar essa ideia. Gente, olha só. Essas são interpretações do... Sétima interpretação. Quem se separa por causa de adultério e casa novamente, não comete adultério, gente. A gente não pode aceitar isso e Jesus de forma alguma disse que isso era um fato. A gente vê que Jesus aqui ele fala que o casamento só não... A pessoa só pode se separar por adultério. Quem não se separa por adultério e casa de novo, comete adultério. Isso são palavras do Cristo, gente. A gente gosta ou não, são palavras do Cristo. São coisas que a gente tem que... Assim, pode ser que nos falte ainda um entendimento disso, que mais na frente nós vamos. Eu estou lendo o que está escrito, porque aqui esses intérpretes estão conjecturando. Jesus disse uma coisa, mas Cristo queria dizer outra. e aí menospreza a inteligência do Cristo. Vamos lá. Oitavo. Eles falam assim, pelo texto é óbvio que Jesus permitiu o divórcio por uma só razão, o adultério. Isso está claro. E é provável que o texto admita o segundo casamento por parte da pessoa nascente. Também eu acho que está bem claro. Isso é, aquela que foi traída pela outra. As regras estabelecidas por meio de Paulo não permitiam que essa pessoa tivesse responsabilidade considerável na igreja local. Outros ensinam que essa pessoa é permitida receber responsabilidade que ele já... Contanto que o erro tenha sido cometido antes dela tornar-se crente. Sei lá, as pessoas... Elas estão tentando encontrar, sei lá, umas justificativas que não têm muito a ver. Gente, é claro, eles estão falando isso, são visões para dentro da igreja. A pessoa que separou e casou de novo, dentro da igreja não poderia ter uma função eclesiástica nenhuma. Entendeu? Nem na igreja de evangelho, nem na igreja católica ou na qualquer designação das igrejas. Sei lá, eu não concordo com isso, gente. Eu acho assim, quem tem consciência tranquila que não cometeu o adultério, que não fez as coisas erradas, está tranquilo, gente. O importante é o que você está vendo. E assim, a gente vai pensar também por um lado. A pessoa que cometeu o adultério e que se arrependeu e que forma uma nova família e que vai viver de forma correta dali para frente, ela continua em adultério? Não, ela cometeu o adultério no passado, mas vive de forma lícita. A gente lembra que o arrependimento existe e ele tem um papel importante na nossa transformação. Se não pensarmos assim, vai ficar complicado. Nono, vamos lá. A esponha tornasse adulta, conforme está em Mateus, no capítulo 5, versículo 32. E casar com outra comete adultério, conforme está em Mateus, no capítulo 19, versículo 9. Os diversos intérpretes oferecem grande variedade de ideias sobre estes casos. iguais, igualmente, entre os judeus, o divórcio era o fim oficial do casamento e a mulher ou o homem divorciado tinham direito de contrair novas núpcias. Isso era a lei judaica. Jesus, porém, para se indicar aqui que esse ato, o segundo casamento, deve ser considerado um adultério se não for em caso de separação por causa de traição. Todavia, há aqueles que ensinam que o adultério provoca o término verdadeiro e completo do casamento e que o segundo casamento por isso mesmo deve ser considerado legítimo para o homem ou para a mulher e eu concordo com isso. O segundo casamento é legítimo se você está... Assim, gente, se o casamento está inevitável às vezes e as pessoas estão se desgastando, estão brigando, o casamento é necessário, a separação torna-se necessária e aí você, por causa disso, não vai poder ter um novo casamento? Jesus diz aqui que só em caso de adultério. Ele está falando por uma sociedade da época, que é a sociedade judaica. A gente tem que tentar entender isso, não sei se trazendo para os dias de hoje, se a gente vai manter ao pé da letra que o Cristo disse ou vamos fazer alguma adaptação, não sei. De acordo com essa interpretação, se o primeiro casamento não terminar por motivo de adultério, o segundo seria ilegal. São palavras do Cristo, está descrito isso. Mas no caso de um adultério declarado, o primeiro casamento estaria y-facto terminado, havendo a possibilidade de um segundo casamento sem culpa. Outro, entretanto, negam essa ideia, explicando que somente a pessoa inocente tem o direito de casar-se novamente sem ser culpada. Essa segunda ideia parece mais coerente com o texto e com o Espírito do Cristo. Os intérpretes que acompanharam a primeira ideia, segundo casamento permitido para ambas as pessoas em caso de adultério, declarado no primeiro casamento, ensinam que os segundos casamentos não são permitidos, sem culpa, se o primeiro casamento terminou por qualquer outra razão que não o adultério. Esses aí são os intérpretes que estão falando aí. Tem a décima interpretação. A exceção paulina. O casamento com pessoas que não são crentes pode ser terminado por razões além do adultério. Paulo falou isso lá na primeira carta Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Saiu uma ideia de Paulo. Assim, Jesus disse que não, mas o Paulo disse que sim. A palavra adultério na frase, não sendo por causa de adultério, é diferente em sua raiz no verbo da expressão comédia e adultério. Aquela palavra tem um sentido geral e inclui todos os pecados sexuais entre casados e solteiros. Inclui também o adultério, ato sexual entre pessoas casadas, mas não uma com outra. No texto de Mateus, no capítulo 5, versículo 32 e no capítulo 19, versículo 9 e Marcos, capítulo 10, versículo 11, 12, evidentemente, tem sofrido modificações nas traduções dos evangélicos. Modificações é por assimilação um dos outros. Na maioria do antigo, as palavras são substituídas e expõem a tornar-se adulta, incluindo alguns mais antigos. Os que têm a palavra são o pena, o B, até tem vários, e a gente vai tentando entender isso aí. E aí, o que seria o matrimônio ideal para a gente poder encerrar? No discurso, na discussão histórica, anota-se que Jesus elevou o assunto muito acima das ideias e argumentos das escolas teológicas dos judeus. Jesus procurou mostrar qual a conduta ideal, qual a ética eterna do matrimônio, ignorando os desenvolvimentos posteriores, acrescido pelos homens à lei original estabelecida por Deus. os judeus haviam desenvolvido ideias inferiores com referência às mulheres e, portanto, também tinham ideias inadequadas acerca da posição da mulher no casamento. Uma mulher podia ser comprada e, com frequência, era considerada propriedade do homem. No lar, ela era usada como se fosse uma escrava e, por qualquer razão, podia ser repelida e expulsa. Jesus não somente procurou elevar a posição da mulher na sua cidade, mas também procurou eliminar esse duplo padrão. Assim, fazendo, o Senhor elevou grandemente o estado de casado. O casamento é uma coisa extremamente importante que Jesus deixa registrado para nós. Então, ficamos por aqui. Semana que vem, mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes